Olá a todos e sejam bem-vindos aqui ao meu canal, muito obrigado por acessar esse conteúdo, você está vendo o jogo F1 Race Stars com o piloto britânico Hamilton no grande prêmio da Europa, então já deixe o seu like, até uma próxima e tchau! Mua! Mua! I love you!